Eu confio em você Eu confiava em ti Confiava muito em ti Mas tudo foi morrendo Como uma graça Que talvez fosse eu Quem a fomentou Tu ainda te lembras Que eu te implorei Voltar a conversar Depois disseste que tu Ao saber fazer Depois da situação E agora regressas Grande cantar Pedindo-me perdão O que vou fazer Se me afaste ver Por outro novo amor Que me sabe amar Que me sabe Que me sabe Eu confiava em ti Confiava em ti Confiava muito em ti Confiava muito em ti Mas tudo foi morrendo Como uma traição Que talvez fosse eu Que talvez fosse eu Quem a fomentou Tu ainda te lembras Que eu te implorei Que eu te implorei Voltar De começar Depois disseste tu Ao saber fazer Ao saber fazer Depois da situação Que eu te implorei E agora regressas Querendo voltar Pedindo-me perdão O que vou fazer O que vou fazer Se me afaste ver Por outro novo amor Que me sabe amar Que me sabe respeitar E agora regressas Grande cantar Pedindo-me perdão O que vou fazer Se me afaste ver Por outro novo amor Que me sabe amar Que me sabe respeitar Que me sabe amar E agora regressas Querendo voltar Pedindo-me perdão O que vou fazer Se me afaste ver Por outro novo amor Que me sabe amar Que me sabe respeitar Por outro novo amor Que me sabe amar Eu acessar Eu acessar Que me sabe Obrigado.